Muito boa noite, mais um Direto ao Voto e com dois dos oito deputados federais que carimbaram a reeleição. Aqui estão hoje conosco, Carmen Zanotto, do Cidadania, e Gilson Marques, do Partido Novo. Uma satisfação tê-los aqui, vamos começar com a Carmen. Carmen, fomos de oitenta e tantos mil votos para cento e trinta e tantos, não é? Esperava por isso? O resultado, acredito sim, que tenha sido fruto de muito trabalho, reconhecimento desse trabalho histórico, em especial na área da saúde. É o terceiro ou quarto mandato? Terceiro mandato como titular. Como? Terceiro como titular. Ah, teve um primeiro? Teve um primeiro que eu assumi. Que assumiu como suplente? Assumi como suplente na vaga do João Rodrigues. Ah, sim, mas então ficou praticamente... Então, está indo para um quarto mandato. Quarto mandato. Consecutivo. Gilson, tivemos um pouco diferente da Carmen Zanotto, porque a Giovana de Sá ficou um pouco atrás. Fez quantos mil, a Giovana? Oitenta e quatro mil votos. É, fez oitenta e quatro, tivemos a diferença de quase cinquenta mil. Mas já no novo, não. O deputado estadual Bruno de Sousa ficou bem próximo, mas a sua votação quase que triplicou. Muito boa noite. Boa noite. É, foi muito bonita a nossa legenda. Conseguimos ultrapassar muito a necessidade da nossa cadeira, porque para a segunda vaga faltou talvez uns trinta e oito mil votos. É, muitos votos. É isso. Mas eu fui o décimo mais votado do Estado, o Bruno Sousa, que então é o meu suplente, é o décimo primeiro mais votado. Veja. Então, por questão de legenda, infelizmente só entrou uma. Mas eu fico bastante feliz, porque o Bruno é um excelente suplente, poucos partidos têm um suplente com a qualidade que ele tem. Verdade, verdade. E está me lembrando, sabe o quê, Carmen? Teve uma eleição, não me lembro precisamente qual, onde o nosso querido amigo, amigo comum lá de Laje, Fernando Coruja, ficou com a vaga de federal, também faltou legenda, só que o Serafim Venzão, que também era candidato à reeleição, deixou de ficar com a vaga, ficou com Coruja, por 500 votos. Ou seja, dois deputados no exercício que não chegaram lá por falta de legenda, não é? Isso. O Venzão, ele acabou assumindo, que daí o deputado Coruja veio a ser secretário de Estado. Ah, é verdade. Isso. E o Venzão assumiu, isso. Mas foi no finalzinho a definição de quem ficava com a vaga. No final, no final, nos últimos minutos. E a Carmen não foi de junta do Coruja, não é? Eu vim como a secretaria e acabei sendo a de junta dele. E depois respondeu como... Isso. ...como titular. Muito bem, vamos agora conversar um pouquinho sobre a expectativa desses dois deputados reeleitos em relação à atuação da Câmara a partir de 23. Carmen. Muito trabalho, é exemplo desses últimos anos todos. Certamente vai se falar sobre o piso da enfermagem, não é? Saúde, também, também, não é? Mas é uma expectativa de muito trabalho, porque na Câmara Federal o trabalho não se dá apenas no plenário. Os trabalhos mais intensos se dão nas comissões permanentes, com debates intensos e avançando, em especial, que eu atuo muito na área da saúde, da pessoa com deficiência, das doenças raras, do idoso, a gente tem uma caminhada longa ainda para garantir os direitos dos nossos pacientes, o direito da criança como prioridade absoluta. Então, com certeza absoluta, independente de todas as votações que nós vamos ter no plenário, as comissões vão tomar muito tempo, até porque nós ficamos com uma demanda reprimida. Durante a pandemia, a única comissão que funcionou foi a Comissão Externa de Acompanhamento ao Covid, que eu fui relator e que a gente realizou 134 audiências públicas. Ou seja, o trabalho para a gente, deputado Gilson, retomou no ano passado. Então, a gente tem aí audiências públicas represadas e muitos debates represados. Depois vamos falar sobre o piso da enfermagem, mas e o desafio de Gilson Marques? O radar está para onde? Olha só, Prisco, eu digo que não tem solução boa. O Congresso, a formatação, independente da legenda, nós só vamos saber o alinhamento depois do início dos trabalhos. A exemplo, em 2018, muitos se elegeram com 17, portanto, o PSL. O PSL se tornou grande parte inimigo do governo que elegeu, hoje a União Brasil, e que está muito mais alinhado com o governo do ano que vem do que o governo atual. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na Câmara e no Senado, muitos que inclusive se elegeram com 22, já vão estar no colo do governo no ano que vem, só não se sabe qual é o número. É começar pelo Centrão. Isso. Fora isso, nós temos um alinhamento totalmente oposto no Executivo. Então, ele está dizendo regular a mídia, ele está dizendo estourar teto de gastos, protecionismo, regular agronegócio. Enfim, sem responsabilidade fiscal nenhuma, só o pretexto de ajudar a população mais pobre, ele simplesmente vai expoliar ainda mais essa população para se manter no poder. Elevado, desemprego, inflação, corrói o salário. Isso. E é muito triste porque desde 2014 nós estamos em déficit primário. O primeiro ano que nós tivemos superávit foi agora em 2022. É certo que só com aquilo que se apresenta, especialmente se passar a PEC do Estouro, Argentina, de transição, como quer que se chamar, em 2013 está comprometido. E o Novo vai para a oposição. Com certeza. Já declaramos o primeiro partido a declarar a oposição. Agora, o Novo deu uma enxugada, né? Saiu de oito na atual legislatura. Ainda está em oito, né? Mas vai para três. É isso. Marcel do Rio Grande, que se renovou. Isso. Uma deputada de São Paulo. Adriana Ventura. E Gilson Marques. E Gilson Marques. Ou seja, até a questão de tempo de televisão, fundo eleitoral, se bem que o Novo não usa fundo partidário e nem fundo eleitoral. Mas Adriano Silva, prefeito da maior cidade catarinense, só vai a debate se as emissoras o convidarem. A gente não tem... Ou vamos ter alguma fusão, alguma coisa por aí? Nós temos menos problemas do que aparente ter, né? Porque, por exemplo, o Zema, em Minas Gerais, ele se reelegeu no primeiro turno fazendo coligação. Muito provavelmente ele vai ser o nosso presidente da República em 2026, muito provavelmente fazendo coligação. O resultado desse ano foi, grande parte, por uma estratégia errada, feita nas eleições de 2020, onde só lançamos candidatos em seis municípios. Em 2024, nós não vamos ter esse erro. Então, nós vamos ter uma capilaridade maior no Estado e, com certeza, em 2026, um resultado melhor. E o Cidadania, Carmen? O Cidadania hoje está federado com... O PSDB. O PSDB. Tem um debate nacional, a possibilidade de... Não, fusão eu não acredito. Não? Estão discutindo a questão PMDB, Podemos, PSC... De participar? De uma federação mais ampliada. Ampliada. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Qual a sua avaliação particular sobre isso? Bom, eu tive uma posição... Até porque Carlos Anoto tem um poder de influência grande lá na direção nacional. É, mas eu tive uma posição diferente, inclusive, do meu partido no processo eleitoral, tanto no Estado quanto para o governo federal. Isso criou alguma aresta? Sempre traz um pouco de dificuldades, mas a minha caminhada... Mas possibilidade de sair do Cidadania, de repente? Quem sabe lá na frente, em função dessas dificuldades, mas neste momento, não. Perfeito, perfeito. Nós estamos aí numa situação relativamente delicada. O presidente desapareceu, sumiu. O presidente eleito também não dá muitas declarações. A transição anda meio lentamente, não indicou os nomes militares. Poderemos ter novidades nesse eixo aí de radicalização, especialmente de Alexandre de Moraes, em termos de comportamento? Como é que os deputados avaliam isso, Gilson? Eu tenho uma preocupação muito grande, Prisco, porque é inegável que o STF, por vários motivos, se apoderou de um poder muito maior do que os outros dois, contrariando a própria Constituição. Inclusive, avança sobre atribuições do Congresso e do Executivo. Então, vamos lá, recuperar um pouquinho. Acabou contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Acabou o princípio da inércia, porque a ação é independente do Ministério Público. Acabou, inclusive, conforme a decisão própria, com o trânsito em julgado. Ou seja, decisões já feitas pelos próprios ministros do STF podem ser revistas. Te pergunto, que investidor vai investir no Brasil, num país... Insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica enorme. E vamos lá, independente ou não dessa discussão da urna, o problema se transformou em muito maior. Porque o fato que você não tem o direito de peticionar, por mais idiota que seja, e não estou dizendo o que é, você ser multado em algo astronômico de 22 milhões de reais, se você mata alguém, um homicídio, o dano moral não vai ser superior a 500 mil reais. Olha a comparação de grandeza. Então, você, a exemplo de um filme de visão futurista, o fato de 43 caminhões saírem do Estado a caminho de outro, bloquear 43 contas bancárias de empresas. É, é absurdo. Mas veja bem, isso está escalando cada vez mais. Os salários são maiores, os ministros do STF, os deputados e senadores, o que o presidente da República. Tudo demonstra de que o poder cresce a um nível exponencial e nada para. É preocupante. Eles se julgam imperadores. Mas nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já retomamos daí com a participação, nesse contexto, da deputada Carmeza Alonso. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto